Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. E é sempre muito bom ter a sua companhia. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Para você saber mais sobre a federação e o nosso programa, é só acessar nossas redes sociais ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Os endereços aparecem aqui no vídeo. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, mais conhecido como NASP, apoia um projeto de voluntariado que tem como objetivo capacitar jovens para servir em várias regiões do Brasil e do mundo. O Centro de Voluntariado promove o voluntariado como fator transformador do estilo de vida. A nossa equipe conversou com Marcos Eduardo, um dos responsáveis pelo projeto, e você vai saber agora como pode fazer parte de tudo isso. Acompanhe na reportagem. O Berndt Volter é um centro para formar, recrutar, enviar voluntários para o mundo inteiro, dar apoio e suporte para esse voluntário enquanto ele está no campo de trabalho, e também trabalhar a reentrada dele quando ele retorna ao Brasil. Então, ele é um centro de formação, um centro de envio, de apoio e de recebimento de voluntários. O nome dele, Berndt Volter, é uma homenagem a um professor do NASP. Ele, infelizmente, veio a falecer, mas ele tinha no coração uma chama, sabe, por trabalhar, por fazer as coisas pelo próximo. Eu nunca vi o Volter parado. Até quando a gente conversava assim, ele estava o tempo inteiro em movimento em prol de alguma causa, de alguma coisa. Então, o Volter teve uma experiência fantástica fora do Brasil, e ele voltou com, assim, vocacionado, fazer a juventude brasileira, sabe, se apaixonar pela ideia de uma missão, sabe, levar amor, cuidado para as pessoas ao redor do mundo. Então, o Volter, ele criou um centro de voluntariado também, com outro nome, no campus do NASP, no interior de Engenho Coelho. E quando ele veio a falecer, eu ainda estava no Egito, foi um dia muito triste para mim, para minha esposa lá. Mas, quando nós chegamos aqui, o NASP decidiu fazer essa homenagem e chamar o centro de voluntariado Berndt Volter. O NASP Campo São Paulo, há 100 anos, tem uma tradição de trabalho social, de trabalho comunitário, atendimento à população do entorno, e é um campus que já tem influenciado o Brasil. E, com certeza, a gente puxar a história, ele já tem a sua influência no mundo. Ex-alunos desta escola já brilharam em lugares diversos do planeta. Só que nós não tínhamos um departamento agregador que colocasse todo esse potencial de maneira organizada e focada para que a gente pudesse multiplicar esta oportunidade de serviço voluntário ao redor do mundo. O centro de voluntariado, ele está aqui para servir alunos e não alunos. Alunos, professores, funcionários. Então, eu quero servir, o que eu faço? A gente não tinha essa resposta muito fácil antigamente. Então, eu saí como voluntário. Eu e minha esposa tiramos uma licença, fomos para o Egito, vivemos lá por um ano e meio sem receber salários, sem nada. E essa foi uma experiência enriquecedora. Foi deixado no Egito um trabalho que está tendo prosseguimento, está continuando. Então, isso é muito gostoso. Então, a gente volta e encontra aqui o NASP pensando como que nós vamos organizar a vontade de jovens, a vontade de adultos, a vontade de pessoas aposentadas que querem dedicar o seu tempo para o voluntariado. Nós temos uma vocação missionária. Nós temos uma vocação missionária de enviar pessoas. Não necessariamente para fazer alguém concordar com o meu pensamento religioso, mas para servir, para amar, para cuidar das pessoas. Esse é o principal objetivo. Demonstrar amor, demonstrar que existem pessoas interessadas pelo próximo, não importa em que lugar do planeta. O centro de voluntariado, ele tem vários programas que ele gerencia ao mesmo tempo. Entre eles, por exemplo, uma escola de voluntariado. Uma escola para te ensinar a ser um missionário voluntário. Ele tem o programa de férias, o Change Your World. Ele tem um programa perene, que você vai, por exemplo, para um ano, dois anos de projeto de voluntariado no mundo, em qualquer lugar do mundo. Então, a primeira coisa que a gente fala é a seguinte, entre em contato conosco, manda um e-mail para nós, telefona, eu telefono de volta, eu mando o e-mail de volta, entre no nosso Facebook, Voluntários Unaspe, tudo junto. Então, é facebook.com.br, Voluntários Unaspe, tudo junto. Manda uma mensagem, a gente diariamente está respondendo mensagens e conversando com as pessoas. Eu vou dizer para você entrar no site dos voluntários adventistas. Então, você coloca lá, Adventist Volunteers, em inglês, você entra direto. Ou pode dar um Google, Serviço Voluntário Adventista. Vai aparecer lá para você. Esse site, ele está em inglês, porque ele é uma plataforma internacional. Então, nesse site, você vai criar um perfil seu, seu nome, endereço. E ele vai te pedir, por exemplo, uma recomendação médica, que você está bem de saúde. Ele vai pedir recomendações de pessoas que te conhecem. A gente quer pessoas que amem pessoas. É isso que a gente precisa. A gente precisa de carpinteiro, cozinheiro, fotógrafo, motorista, nutricionista. Gente, todo tipo de habilidade a gente precisa. Então, você faz esse perfil lá e aí você coloca, assim, organização que está te enviando. Então, nessa organização que está te enviando, você coloca o NASP Campus São Paulo. Vai estar lá. Brasil Adventista University São Paulo. Então, somos nós. Nesse momento, eu me torno seu coordenador de voluntariados. E eu vou te ajudar a achar um lugar do mundo aonde você queira se sinta à vontade para participar. Então, você pode participar basicamente de três maneiras. Você pode vir conosco, seja um voluntário. Você pode nos ajudar, nos patrocinar. E você pode ter certeza que você estará trabalhando com um centro universitário que tem 100 anos de tradição. Nós não abrimos aí uma portinha assim para vender diploma. Nós estamos aqui há 100 anos no Capão Redondo, em São Paulo. E nós aceitamos com o coração aberto as suas orações. Nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. E nós acreditamos que Deus quer que nós estejamos fazendo isso. Porque nós estamos simplesmente seguindo os passos do Filho dEle. Amando as pessoas. Cuidando de pessoas. Eu acho que o que mais tem impedido hoje é informação. As pessoas não sabem que elas podem ser voluntárias dentro de um programa que lhes dá segurança. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente trabalha com jovens e tal, a gente tem que oferecer a esse jovem visão de futuro. E como falta informação, ele enxerga apenas um tipo de futuro. Eu vou fazer minha faculdade, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou formar minha família. Isso é maravilhoso. Mas dentro desse sonho, que eu vou dizer assim, regular, correto, dá para você fazer algo mais. Basta você saber. A internet te ajuda, eu hoje tenho ajudado, mas informação é a grande barreira. Mas tem um lado cultural muito forte. O brasileiro, de certa forma, ele acaba não tendo uma determinada ousadia que eu já vi presente em outros povos. Uma ousadia. Eu digo assim, falo, não, eu vou. Sabe? Então, é assim, ah, meus pais, aí a minha faculdade e tal. É super, super comum alunos norte-americanos, canadenses, ingleses, australianos, super comum, europeus de um modo geral, trancarem um ano da faculdade e saírem para o mundo para se aventurar. Há tempos, né, há tempos, né, conversando, estudantes de Israel, né, eles servem um exército e antes de entrar na faculdade, né, já são maiores de idade, eles servem um exército de três anos, que é um pouco diferente daqui do Brasil. E eles estão ali com 20, 21 anos de idade, eles saem, eles vão conhecer, vão trabalhar, vão vivenciar, vão conhecer de onde os seus antepassados vieram durante a diáspora, aí eles voltam. Então, nós aqui no Brasil precisamos nos internacionalizar. Nós precisamos passar por esse processo de internacionalização. Precisamos, eu não estou dizendo, não estou pregando e não defendo a diáspora, não é isso, né, cada um cuida do seu futuro, né, sem julgamentos, absolutamente, mas assim, eu digo, vá, conheça outro lugar, sirva, mas não vá só para Miami, entendeu? Não vá só para Miami, não vá só para um país de primeiro mundo, para a gente voltar com um certo ressentimento contra o nosso país, que isso não ajuda. Vá para um país que eventualmente passe por problemas diferentes dos nossos, tá, não vou dizer menos desenvolvido, porque não é bem por aí, vá para um país que a cultura é marcantemente diferente da nossa, vá para países que você pode ser útil lá, entendeu? E quando você voltar, meu amigo, você vai trazer uma riqueza de pensamento para o nosso país, você vai trazer uma riqueza de vida para a família que você vai formar, para a família que você pertence, para o emprego aonde você trabalha e você terá deixado sementes, você terá plantado coisas muito, programas, coisas muito interessantes ao redor do mundo. Nós brasileiros temos muito para oferecer para o mundo pelo jeito que nós somos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, né? Então, eu diria que dinheiro é uma barreira, sabe? Dinheiro é um problema, dólar e essa coisa toda é um problema, mas existem pessoas que não podendo ir, elas se sentem felizes, alegres de participar sendo um sponsor, sendo um patrocinador. A Federação de Empreendedores, por exemplo, é um exemplo claro disso. Instituições, o próprio Unaspe, para você ter uma ideia, cada aluno e cada funcionário, membros da comunidade aqui desse Unaspe, que desejam ir, ele paga 20% do valor do projeto de curto prazo. Ele paga 20%. Pode parecer pouco para algumas pessoas, não é pouco, é muito dinheiro, sobretudo em tempos de crise, e é uma forma de dizer, eu sou teu parceiro, entende? Então, dinheiro é problema sim, mas existem problemas culturais que são maiores, eu acho. E o grande problema da informação, as pessoas não sabem que dá para participar. Obrigada ao professor Marcos Eduardo pela entrevista e parabéns por esse trabalho também. E agora chegou o momento de sabermos as novidades dessa semana. Siloé Almeida é com você. Olá, tudo bem? A FE é a Federação de Empresários Adventistas do Brasil. É uma instituição formada por empresários, como já falei, empresárias, empreendedores, executivos, pessoas que são voluntárias, pessoas que gostam de fazer o bem. A FE motiva você a fazer algo mais do que o trabalho do seu dia a dia na empresa ou no seu negócio. E se você quiser participar também como voluntário, é só visitar o nosso site, fedeventistas.com.br. Eu vou repetir, fedeventistas.com.br. Ali você conhece os projetos que a FE apoia e você poderá adotar um projeto para você também. E você pode se tornar um associado. É só entrar no site, conhecer mais e mais sobre a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. Fedeventistas.com.br. Junte-se a nós. É muito bom fazer o bem. Eu tenho certeza que você já é feliz e vai aumentar a sua felicidade. Até a semana que vem. A gente volta aqui com mais dicas para você. Obrigada Siloe pelas informações. Até a próxima semana. E no próximo bloco tem mais entrevista aqui no quadro Histórias e Testemunhas de Fé. Fique com a gente. O Fai em Ação volta já já. Estamos de volta com o programa Fé em Ação e é sempre bom ter a sua companhia aqui com a gente. Para saber mais sobre o nosso programa, acesse as nossas redes sociais. E chegou o momento de sabermos mais sobre esse trabalho do voluntariado. Começa agora o quadro Histórias e Testemunhas de Fé com Sérgio Azevedo. Obrigado Flávio. Hoje no nosso quadro especial Histórias e Testemunhas, estamos recebendo novamente um grande amigo. Ele esteve aqui algumas semanas atrás falando de um grande projeto. Encontro de Casais com Cristo. E hoje ele volta, porque ele gosta de se envolver com encrenca, com muitos projetos. E ele está aqui novamente, o pastor Antônio Braga. Muito obrigado por ter vindo, Braguinha. Prazer grande. O pastor Braga é o atual pastor capelão do Unaspe, chamado Campus 1, que fica em São Paulo, que é o centro universitário da Igreja Adventista aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez por voltar. Legal. Bem, dessa vez não vamos falar de casais. Sim. Mas como você sempre é desafiado às novas empreitadas, você resolveu... A gente gosta disso. A gente gosta, né? Liderar também, ajudar a liderar um outro projeto que tem o nome de Centro de Voluntariado, Bernat Volter. O que é esse projeto? Então, a gente lidando com universitários, a gente percebe... Eu estou 16 anos isso no campus Hortolândia do Unaspe e dos últimos 8 anos aí no campus São Paulo. Então, a gente começa a perceber que o universitário, ele gosta de desafios. E essa onda de voluntariado, que é uma onda que varre o mundo todo... Você vê, na revista Você, no ano passado, saiu uma reportagem que, dando conta de que 85% dos entrevistadores, eles levam em conta no currículo de um candidato se ele participa de ações de voluntariado. É verdade. Então, vendo essa conjuntura toda e o anseio do jovem e a igreja, ela sempre esteve envolvida de alguma maneira com essas coisas. Então, a gente começou a perceber que tinha espaço para desafios maiores para esses universitários. E foi assim que no campus São Paulo, a gente começou aí, cinco anos atrás, levar os jovens em projetos pontuais. Em Manaus, lá com índios, no Tocantins. E isso foi crescendo. Há cinco anos atrás, a gente tinha 20 jovens envolvidos nisso. Agora, em 2015, nós levamos 164 alunos, junto com alguns professores, em oito projetos, alguns no Brasil e outros fora, até longe do Brasil, até na... Projeto na França, projeto na Guiné-Bissau, projeto no Egito. Então, isso tem sido o centro de voluntariado, Bernhard Volta, que carrega esse nome, porque o pastor Volta, que morreu dois anos atrás, foi um grande incentivador das missões modernas na Igreja Adventista. Então, a gente optou por esse nome, homenageando esse grande servo de Deus, que tem uma história com missões. E isso tem sido uma coisa extraordinária para a gente respirar no NASP missão e voluntariado. Durante quanto tempo esses jovens ficam em algum lugar e que tipo de serviços eles prestam, para onde vão? Então, o nosso centro, ele lida essencialmente com dois tipos de projetos. A gente tem os projetos locais, ali na região do Capão Redondo, é uma região, para quem conhece, sabe que de grandes necessidades. E fica, é um bairro de São Paulo, para o telespectador entender, na zona sul, e que tem muita pobreza ali por perto. Então, aquela região ao nosso entorno tem uma população de 280 mil pessoas, com grandes carências. Então, hoje, com o universo de 6 mil alunos dentro do campus, a gente incentiva esses alunos o tempo todo em projetos que são ao redor do campus, comunidades carentes. Então, temos aí projetos no metrô, projetos de ajudar idosos com dificuldades, endividados nessas comunidades. Cada curso, nós temos 15 cursos no campus, cada curso acaba desenvolvendo algum projeto que envolve seus alunos no entorno. Então, essa é uma parte do voluntariado que acontece no cotidiano, ao longo do ano. E então, no período de férias, janeiro e julho, esses alunos, eles são incentivados, e isso a gente faz com muita antecedência, a gente lança os projetos com 10 meses de antecedência. Esses alunos são incentivados para ir nesses projetos que a gente chama de curta duração. São projetos que duram de 12 a 30 dias, sempre no período de férias. E nesses 12 a 30 dias, o que eles fazem? Vamos supor, o pessoal foi para o Egito. O que eles foram fazer lá? Exemplo. No Egito, existe uma escola, um pequeno internato adventista na periferia do Egito. Então, esse internato, ele vive de voluntariado, do mundo todo. São voluntários que cuidam de praticamente todas as coisas desse internato. Então, estava com grandes necessidades de reformas físicas. Então, o pessoal trabalhou durante todo o mês lá. Nós conseguimos algum recurso. Então, eles trabalharam reformando uma parte dessa escola. Agora, nesse mês de julho próximo, volta um grupo lá. Já estamos com 25 inscritos. Volta o grupo para terminar as reformas de outros locais, que naquela etapa lá a gente terminou o que tinha proposto. Agora, a gente está desafiado a terminar, fazer outra parte das reformas nessa escola. Então, são projetos assim. E aí, junto, o pessoal trabalha de dia e de noite. Voluntariado é assim. Então, de dia trabalha na construção e à noite, feira de saúde, atendimento à comunidade. Ali, a comunidade de muçulmanos. A gente pega em julho, por exemplo, o mês do ramadã. Então, faz um jantar para o pessoal quebrar o jejum do ramadã. Vêm ali muitos muçulmanos. É uma coisa, assim, tremenda de se ver. Ora, Braguinha, como é que vocês escolhem esses lugares, essas regiões? Isso vem de demandas para vocês ou vocês também arbitram? Não, olha, na Ásia tem um problema assim, vamos ajudar. Como é que é esse processo? As duas coisas são válidas. Então, uma parte, o pessoal chama a gente. Porque o centro começa a ganhar uma relevância, porque o pessoal vai conhecendo. Então, vem um chamado de lá, olha, vocês podem nos ajudar aqui com o projeto? Então, a gente lança com os alunos, alunos e professores. E o pessoal paga essa ida. Porque nós, como instituição, não temos como bancar todo esse ano de agora, de 2016. Nós temos 12 projetos desses de voluntariado. Deveremos estar levando 210 pessoas. Então, o voluntário que vai, ele paga. E o NASP e a federação que nos ajudam e outros parceiros que nos ajudam um pouquinho, forma o aporte que a gente dá, em torno de 15% a 20% para cada voluntário que vai. Então, a gente tem demandas que aparecem nos locais e locais que a gente enxerga. Então, por exemplo, esse ano agora nós estamos, nós tivemos no ano passado, numa pequena cidade no interior do Piauí, Caracol. Nós somos, lá não tem presença de ventista, nós fomos com um grupo de voluntários lá. Durante duas semanas, lançou-se ali a semente. E no início do ano fizemos um desafio para os servidores do NASP. E estamos num projeto em parceria. O pessoal do Maranata Brasil está ajudando a gente. Nós vamos construir uma igreja agora, em julho, nessa cidade. Que bacana. Então, são demandas que não existiam, mas que enxergamos ali e vamos lá. Então, são universitários, basicamente, que fazem qualquer tipo de curso. Professores e servidores, isso. Professores e servidores, servidor na nossa linguagem, para você, telespectador, entender, é o profissional que trabalha dentro da instituição. E, em termos de... E muitas vezes, é bacana ver isso. Ou seja, o pessoal que é trabalhador, ele não tem nada a ver com isso. E ele se encanta com esse projeto. E ele vai junto, paga para ir junto. É muito legal ver isso. E esse projeto, alguma outra instituição já pediu para clonar também, como foi o caso do ECC, em que outras entidades universitárias, ou mesmo outros colégios da própria igreja, já pediram para também saber o caminho das pedras para desenvolverem? Sim, obviamente, a gente não inventou a roda com esses projetos, a gente criou uma sistemática que tem funcionado. E aí, cada vez mais, tem gente pedindo o know-how. A gente tem ido, não somente em instituições, mas cidades também, que desejam desenvolver projetos. Assim, a gente tem ido em Goiânia, Porto Alegre, dar um suporte pessoal, que às vezes quer montar um projeto, mas que a gente já desenvolveu um know-how ao longo do tempo, já sabe aquilo que precisa, aquilo que funciona. E a gente tem estado à disposição para fazer isso. No último final de semana, nós fizemos um congresso de voluntariado. O líder mundial de voluntariado da Igreja Adventista, o pastor John Thomas, esteve com a gente, então nós tivemos ali 250 jovens e líderes participando desse congresso, onde nós incentivamos essas ações, passamos o final de semana todo conversando sobre voluntariado. Então, isso também, a semelhança do ECC, vai se multiplicando, porque é um modelo, graças a Deus, muito bacana que a gente criou. Braguinha, nós estamos no fim do tempo, mas não posso deixar de te perguntar. Se tem um universitário que não pertence ao campus, ele está em outro estado, mas quer participar, fala, eu tenho como pagar, há possibilidade de ele também participar? Veja, nós estamos levando um grupo em Manaus, para atender em Manaus, no Amazonas, e atender população ribeirinha no Amazonas, e tem um voluntário de Manaus que vem para São Paulo para o projeto que a gente tem no interior de São Paulo. Então, isso é muito bacana. Então, a gente tem espaço para todo mundo, não precisa ser de religião alguma, a gente tem levado jovens de outras crenças, jovens ateus, um ateu já foi no projeto com a gente, e de outros lugares. Então, a gente tem o... posso passar o... Por favor, telefone ou e-mail, como é que faz contato com vocês? Então, o telefone 2111, né, 2128-6480, é o telefone do Centro de Voluntariado. A gente funciona de 7h ao meio-dia e das 18h às 23h. A tarde não funciona ainda. Então, esse é o telefone. E a gente tem uma página no Facebook, uma página no Facebook, que é Centro de Voluntariado Bernhardt Volta. Então, só entrar lá. Laguinha, nosso tempo acabou, foi um privilégio tê-lo aqui novamente. Alegria, Laguinha. Você, telespectador, não saia daí. Eu quero lembrar, inclusive, isso é importante. A Federação dos Empreendedores apoia esse projeto e certamente vai apoiar por muitos anos. Oh, parceria. Com certeza. O programa continua com a Flavinha e espero revê-lo na próxima semana, nesse mesmo horário, com um outro grande entrevistado. Até lá. Obrigada, Sérgio, pelas informações. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo domingo, a uma hora da tarde. Um abraço para você e até lá. E o Fé em Ação fica por aqui. O Fé em Ação fica por aqui. Para você e até lá. Obrigado.